Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com imagens ao vivo de Moscou Onde você acompanha esse meeting, esse World Challenge direto de Moscou Ao vivo aqui no Band Sports Vai saltar ou não vai? Vai ser Eli Chev, salta em altura, prova masculina, aí vem ele Vamos acompanhar aqui E levou junto a Barra Voltamos daqui a pouquinho, hein? Band Sports, o canal de todos os esportes A audiência Band Sports de volta com imagens ao vivo de Moscou Estamos acompanhando aqui esse belo meeting de atletismo Exatamente no estádio Olímpico de 1980 e no estádio que vai sediar o Mundial de Atletismo em agosto Mandando aqui um abraço para todo mundo que participa da comunidade Band Sports Estamos no bandesports.com.br Estamos também nas mídias sociais, Band Sports TV no Twitter e no Facebook E também no atletismo Band Sports do Face Rio do Arantes de Catalão Goiás Daniel Melo de Indaiatuba Lucas Momesso de Mineiros do Tietê O Adão Otovski de Rio Verde, Mato Grosso Abraço para Adriano Camargo da Capital, São Paulo Capital Leonardo da Silva, São Paulo Capital Mark de Tabuão da Serra Carlos Henrique de Campo Grande Ronaldo de Taubaté Emerson Valdivino de Natal Rodrigo Parreiras de São Bernardo do Campo Gisele Freitas de Goiânia Walter de Assis Osasco Euler Chaves Todo mundo acompanhando a nossa transmissão aqui, hein Cleverson Bacana, muito legal Realmente muita gente aí Eu não imaginava que tivesse tanta gente E a torcida para a Laila, né? Olha aí, lá vem ela, ó Atenção Debaixo de muita chuva A Laila Ferrer faz o lançamento Parece que não está muito contente com o resultado, né? Vamos conferir já E está chovendo agora, a torrença aumente, hein? A chuva apertou demais, demais Veja como o dardo viaja quase que na vertical, né Cleverson? Para depois pegar uma posição mais horizontal Pois é, a ponta subiu muito, né? Nesse lançamento Cadê a marca da Laila, hein? Os Sussos estão nos devendo aqui Vamos lá Olha lá, estão mostrando a Laila Só falta mostrar na tela aqui Olha, atenção O primeiro 55, 22 Esse último 47, 74 Então o primeiro está valendo Está valendo e ela vai com a quarta colocação, hein? Esse aí, se não me engano, é o O Xabanov, que correu 110 a pouco Dando um alô ali Para o público A Bakumova A Bakumova tem 65, 94 Na primeira tentativa Vai liderando A russa Bakumova, né? Veja que ela toma distância Vai lá na pista de atletismo Na pista de corrida, né? Para depois Partir em linha reta aqui A pista está liberada Ela vem, ela? É, aparentemente Foi o pior lançamento dela até aqui E aí, propositadamente Ela pisou na linha E cometeu a falta Nem vai marcar esse lançamento Só para não pagar mico É isso que quer dizer? É, às vezes não vale nem a pena, né? Marcar o lançamento No caso de uma prova individual, assim Diferente do que acontece Nas provas combinadas Mas eu vi que você falou aqui Carlos Fernando Até o Rodrigo Parreiras A Gisele Freitas Que na verdade é Isaías, né? Em Goiânia O Elger Chaves O Walter Cavalcante Lucas Pimenta Flávio Henrique de Oliveira Itaúna, Minas Gerais Olha só Banabuiu no Ceará O Lucas Pimenta O Alex Sakaguchi De São Paulo Sérgio Barreto Em São Luís do Maranhão O Hamilton Magalhães Tá lá no Centro Nacional De Treinamento de Uberlândia Todo o Centro de Treinamento De Uberlândia Ligado no Bando Esportes também Aqui diz o Hamilton O Marcos Paulo Menezes Pedindo dicas Sobre meio fundo e fundo, né? Corredor de 800 e 1.500 E o que falta Para os brasileiros melhorarem? Vou passar a pergunta Para o professor Luiz Alberto Que tá lá no Centro Nacional De Treinamento de Uberlândia Marcos E depois eu falo com você A parte O professor Luiz Alberto É a pessoa mais indicada Para falar sobre isso Que é o maior especialista Em meio fundo e fundo No Brasil Esse final de semana Inclusive eu via Participando do encontro Entre os treinadores Ele fez um depoimento lá Que Que me impressionou E vindo dele É plausível De elogios Que ele diga aquilo E tudo sobre O que acontece no Brasil No atletismo Meio fundo e fundo Também em outras provas, né? Enquanto você responde Anastasia A ucraniana Ilona Uzovich Lista de altíssima tecnologia Que a gente tá mostrando Cinquenta e dois vinte e oito Atleta da raia Do número quatro Cinquenta e dois vinte e oito Vence a prova Olha, acredito que você A Cristina é uma uva nova, hein? Não tenho certeza aqui, mas Porque pela nossa lista Tá toda fora de ordem Aí portanto Atleta número Cento e setenta E vence A prova Chega Extremamente Cansado ali E o curioso Que algumas Atletas estão Com o número, né? E não é a Malvinova Que ela passou ali Agora com O nome Olha a Semyak Ucraniana Olha a Semyak Que vence a prova Na raia do número quatro Ucraniana Olha a Semyak Parece Aninha correndo, né? Temos muitas Olhas por aí, né? Eu queria saber o que Significa É, acredito que a Pronúncia russa Seria Olha Não, mas eu não vou Fazer essa pronúncia Cleber Só me desculpa A gente fala Olha, né? Porque a A grafia portuguesa Nossa fonética Cabe apenas O É, eu não sou Preciosista Esse ponto Porque lá fora Também Eles não estão Nem aí Com a pronúncia Dos nossos Nomes Aqui Tosinho Ok Aí vem o Nigeriano 16-61 É a melhor marca Do nigeriano No salto Triplo E ele mantém a segunda Colocação com essa marca Vai pra última Tentativa Então depois dele Só o líder da prova Que é o francês O francês continua Na liderança Tava com 16-65 É o cubano ali atrás Não, é o francês O que tá atrás ali É o francês? Olhar atento Concentrado Aí vem ele Um, dois, três Tá lá Confere a marca ali Direitinho Valeu o salto Salto limpo A areia fica um pouco Mais pesada Diante de Tanta chuva Que tá caindo em Moscou Olha, muita gente Participando aqui Confirmando aí O 16-61 Terceira tentativa Do Tosinho Ok O nigeriano Confirmou A segunda colocação Na prova E aí a confirmação Dos resultados Dos 400 metros A Olhas Zelmiak Com 52-26 A Terezoa Ficou com a segunda colocação Agora o 400 Masculino Que teremos aí Umas participações Interessantes Aliás, desculpa 800 metros Kaká Agora vamos pra prova Dos 800 metros Prova masculina Que tem aqui O Anamenka Bielo Russo Na raia 1 O Rimmer Na 2 Finalista olímpico Michael Rimmer O britânico Foi pra final da Olimpíada O holandês Bram Son Raia 3 Talvez o principal Atleta na Europa Hoje Em atividade Esse holandês Tem disputado Todos os grandes Eventos E ido pras finais Tem 1 43-45 O holandês Olha aí O Rimmer Raia 2 Eles ao invés De colocar o número Da raia Aqui no gesto Eles põem o número Do atleta Que não ajuda muito Seria melhor Colocar o número Da raia Branson Esse aqui é o holandês Raia 3 Se não mudaram É o próprio Tá aqui Pronto Holandês Raia 4 Yuri Borzakovski Esse sim O campeão Olímpico De 2004 Tem 1 42-47 Como melhor Resultado Pessoal E nessa temporada Já correu na casa De 1 45 Agora na raia Número 5 Sul-Africano André Olivier Já correu 1 44 Nessa temporada E tem o melhor Resultado da vida Também nessa casa Ou seja Tá muito bem Preparado Visto que Tem grandes resultados Já na temporada Agora nós temos Aqui o Vladimir Obnosov Número 48 É um russo aí Que vai tentar Melhorar o resultado Pessoal Tem pouca chance De vitória Com o nível Dos atletas Que aí estão Evgeny Sarmin Mais um atleta Da Rússia Que vem pra Pra tentar Melhorar o resultado Pessoal A briga Fica entre O Son Borzakovski E Michael Rimmer Acredito que André Oliver Por ter Feito o melhor Resultado Nessa temporada Também tem Grandes chances De conquistar Essa prova Raia 6 Não tem O Poistogov Não compareceu Raia 6 Tudo bem Depois da largada Os atletas Já vêm aqui Pro Meio A gente percebe Que o Evgeny O Evgeny Melhorar Melhorar um pouquinho Melhorar um pouquinho A posição Olha aí Já tocou o sino Assume a liderança Assume a liderança O André Oliver Não André Oliver O sul-africano Igor Djokovski Vai em segundo Ali André Oliver Olivier Olivier Falou Oliver E o Borzakovski Na segunda posição Agora eles vão entrar Na reta Vamos ver Está entre O sul-africano E o russo O sul-africano Aperta o passo Para vencer A prova Atenção Vamos ver a chegada Aqui 1 44 97 Olivier André Olivier É o Oliver Prova que está Muito bem Realmente Venceu o campeão Olímpico de 2004 Na casa dele É um atleta Talvez o Borzakovski O que tem um histórico Dos que estão na pista Mais extraordinário De todos Desde